Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha super saudável para vocês. Uma saladinha de abobrinha. Abobrinha aí que normalmente a gente consome e ela sempre aí cozida, refogadinha. Hoje eu trouxe uma salada que fica super gostosa de comer, um saborzinho bem diferente, bem gostoso. Se você gosta desse tipo de receita, deixa um like, pega o link desse vídeo, compartilha aí com os seus grupos de WhatsApp, manda para aquela sua amiga que está de dieta, para o seu amigo que está querendo uma alimentação mais saudável. Ajuda a divulgar esse vídeo porque essa receitinha, gente, ela é top, ela é muito legal para quem está querendo uma alimentação mais saudável, fazendo dieta, vocês vão amar. Se você é novo ou nova por aqui, gente, lembra de se inscrever no canal, clica aí no sininho que tem do lado do inscrever-se para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Nós estamos tendo vídeo direto aqui no canal, sem trazer uma novidade para vocês. Estou lá também no Instagram para quem quiser me acompanhar lá também, todos os dias lá, praticamente o dia inteiro. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Bora lá fazer essa receitinha de saladinha de abobrinha. Vamos? Meus amores, então a primeira coisa que nós vamos precisar, eu peguei um potinho, uma abobrinha, aí você tira aqui a pontinha, as pontinhas dela que fica mais fácil aí para você poder ralar, já está higienizadinha. E eu vou usar esse raladorzinho aqui, é o mandolim, né? Esse daqui é super facinho de encontrar, essas lojinhas de R$1,99 vocês encontram. Ele dura muito, 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 super baratinho. E eu vou usar essa lâmina aqui para estar ralando a abobrinha, para ela ficar bem fininha. Então, ó, é só você pegar e ir fazendo esse movimento aqui, ó. Você vai conseguir a abobrinha bem fatiadinha, ó, bem fininha. Caso você não tenha, pode ir na faca mesmo, aí você tenta cortar o mais fininho que você conseguir, tá bom? Agora, bora ralar toda essa abobrinha aqui, ó. Muito cuidado aqui no final para você não ralar o seu dedinho, tá bom? Você vai devagarzinho no final. Pronto, ó, a abobrinha raladinha, bem fininha, certo? Deixei ali no fogo agora a panela com água para ferver, para nós darmos um susto aqui nessa abobrinha. Pessoal, ó, deixei a água fervendo, ó, vocês estão vendo que está sendo até fumacinha. Então, eu vou pegar essa abobrinha e vou colocar toda aqui dentro, ó. Só para dar um susto, é coisa rápida, tá bom? Por isso que eu até tirei do fogão ali, desliguei. Aí, essa bacia aqui, eu vou encher ela de água, água da torneira mesmo, fria. Agora, eu vou pegar uma peneirinha e vou escorrer essa abobrinha para colocar nessa água que está fria. Então, agora eu vou colocar nessa água fria, que é só para parar o cozimento, não tem necessidade de ser água gelada, tá? Temperatura ambiente mesmo, porque a gente não quer ela molinha, a gente quer ela ainda crocante. E agora, eu vou escorrer de novo essa abobrinha. Olha, pessoal, já escorri, então agora vocês podem deixá-la aqui quietinha na peneira e agora ir cortando a cebola. Ou você pode, se você tiver com pressa, colocar para secar no papel toalha. Coloca o papel toalha por cima, toda a abobrinha e mais papel toalha por cima e daí você vai apertando. Não tem necessidade de secar uma por uma, tá? Só para tirar o excesso de água mesmo. Aqui eu tenho meia cebola, eu ralei também lá naquele aparelhinho, lá naquele mandolim. Deixei aqui na água gelada para tirar aquele ardidinho dela, sabe? E agora também eu vou escorrer essa cebola com a peneirinha. Já escorri, agora eu vou temperar essa cebola. Aí vai a sua criatividade, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho só de orégano aqui. Eu vou colocar, fica gostoso quem tiver pimenta calabresa. Eu estou sem. Então eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino mesmo. Eu tenho esse temperinho aqui que é vinagrete, eu vou colocar também. Vou colocar um pouco de vinagre. É tudo a olho, a gosto, tá? Vou colocar também azeite. Vocês coloquem azeite. A quantidade aí que você gosta. Vou colocar um pouquinho de sal. Uma colherzinha aqui de chá. E vou misturar tudo isso daqui. Pessoal, então ó, eu coloquei aqui num prato que fica mais fácil para vocês conseguirem ver, tá? Então eu arrumei aqui as abobrinhas. E agora eu vou colocar por cima dessas abobrinhas, ó, vou colocar orégano. Combina super a abobrinha aqui com orégano. Então tá sem sal, sem nada. Eu só tô colocando orégano. Coloquei bastante orégano. Agora eu vou vir com a cebola temperadinha. Vamos colocar toda aqui por cima. A mão tá limpinha? Eu vou arrumando aqui com a mão mesmo, tá? E esse caldinho que fica, você aproveita. Eu também rego aqui, ó, a abobrinha. Meus amores, então esse é o resultado da nossa saladinha de abobrinha. Ela fica muito gostosa. Agora é legal colocar na geladeira e deixar pelo menos uma hora na geladeira. Pra pegar bem o saborzinho do temperinho. Antes de você servir. Se você preferir fazer de um dia pro outro, ou de manhã pra comer à noite, fica maravilhosa, mais gostosa, mais saborosa. Você pode deixar ela guardadinha na geladeira em um pote bem tampadinho. Ela vai durar aí até uns 5 dias. E quanto mais vai passando, né, o tempo, mais gostosa ela fica. Mais saborosa, pega bem aquele gostinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Quem fizer, me manda uma fotinha que eu vou adorar ver a sua abobrinha. Sou muito grata por ter vocês aqui no canal comigo. Deus abençoe a sua vida. Vocês são uma bênção, pode ter certeza. Façam pra sua família, que sua família vai adorar. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.